Podemos compactuar com a mentalidade triste da esquerda, que não quer saber de nada, a não ser da politicagem. Nós que trabalhamos o ano inteiro, nós temos que terminar o ano festejando, nós temos que terminar o ano com essa alegria que nós estamos demonstrando aqui. E eu queria dizer para vocês que nós temos um motivo de sobra para ficar alegre, para ficar entusiasmado com aquilo que aconteceu nesse ano. Nesse ano e nos anos anteriores que a gente não pode fazer a nossa festa de Réveillon, por causa da pandemia. Mas temos que ficar entusiasmados porque não há dúvida, na cabeça de ninguém aqui, que o nosso partido desempenhou um papel fundamental nos acontecimentos políticos. Se o Lula foi candidato e ganhou as eleições, muita gente pode não reconhecer isso ou pode não querer dizer isso, pode não. Mas, em grande medida, ele conseguiu isso daí devido à luta que o nosso partido travou desde o nosso partido nacional. Eu queria, nesse último dia do ano aqui, eu queria destacar o que eu acho que é a coisa mais fundamental do que aconteceu. E que, na minha opinião, até o nosso próprio partido tem dificuldade de avaliar corretamente, que foi a vitória eleitoral nas eleições presidenciais. O que é essa vitória eleitoral do PT, do Lula? Ela revelou que aquelas pessoas que mandam para o país, que aquelas pessoas que estão acostumadas a ditar o rumo dos acontecimentos, que são os barões das finanças, os banqueiros, o capital estrangeiro imperialista, eles foram soterrados na eleição. Agora, eles estão procurando se esconder de trás do governo do PT para conseguir sobreviver. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós, nós do PCO, nós não vamos deixar que eles transformem o governo do PT tendo um trampolim para reconstituir essa política que levou o país à sua pior situação nos últimos 200 anos. Eles querem transformar o governo do PT nesse esgoto político que é a existência deles. Nós vimos todas as ameaças, a chantagem, a chantagem do chamado mercado, que não pode permitir que um governo aprove uma verba para distribuir as pessoas que estão passando fome no país. Essa gente tem que ser estirpada da política nacional. Eles procuram se infiltrar no governo. A política do PT nós conhecemos, que é fazer acordo com Deus e o diabo. Mas nós, nós vamos trabalhar contra eles. Nós vamos trabalhar para que eles não tomem conta do governo do PT e que eles não controlem a situação política. Nós vamos, nesse ano que está começando agora, com toda a nossa energia, nós vamos levantar as questões fundamentais para a vida do povo brasileiro. Nós queremos o fim dessa especulação financeira que come 60% do orçamento federal. Nós queremos, não só o fim das privatizações, nós queremos a reestatização dos principais ativos da Petrobras, da Eletrobras. Nós queremos isso de volta. Nós queremos os direitos sindicais de volta. Nós temos uma lista enorme de reivindicações. Nós não vamos estar no governo, mas nós vamos estar nas ruas levantando aquilo que é fundamental. E nós podemos ter certeza de uma coisa, companheira. Se o ano de 2021, o ano de 2020, foram anos de grandes lutas, agora, com essa situação que se cria, com a vitória eleitoral do PT, 2023 vai ser um ano de lutas ainda maiores. É isso que nós temos que pensar, que nós temos que esperar, que nós temos que construir, nesse momento em que nós estamos na virada do ano. 2023 vai ser um ano de grandes lutas dos trabalhadores contra os sanguizugas do povo brasileiro. Feliz Ano Novo, companheira. Partido, partido da causa operária, partido, partido da causa operária. Companheiros, peguem seus escudos.